Na Croácia, mais de 4,5 milhões de eleitores estão hoje chamados às urnas. Estas eleições legislativas são marcadas pela perspectiva do regresso ao poder dos sociais-democratas e de uma derrota histórica do Partido Conservador envolvido em diversos escândalos de corrupção. No poder desta Declaração da Independência, apenas com um interregno de menos de quatro anos, a União Democrática Croata arrisca-se a conhecer o seu pior resultado dos últimos 22 anos. Num previsível regresso ao poder, o Partido Social-Democrata, agora liderado por Zoran Milanovic, deverá conduzir o país na adesão à União Europeia prevista para 1 de julho de 2013. A assinatura formal do Tratado de Adesão está prevista para 9 de dezembro. O mais importante agora é encontrar ou ter um governo na Croácia que saiba gerir a estabilidade financeira e económica do país. Uma taxa de desemprego que ronda os 17%, uma indústria pesada reduzida a quase nada e acrescente a contestação social são alguns dos problemas que os vencedores terão de enfrentar. Obrigado. Obrigado.